Festa estar aqui nesse rodeio aqui em Laranjeiras na Serra Já conversamos com alguns peões, vamos conhecer esse aqui também Que eu não conheço de rodeio, vamos conhecer agora É o palhaço do rodeio? Isso, a gente vai aqui e faz a parte de animação Uma distração pra galera, né? Não só as montarias em torres, aquela coisa emocionante Também tem a distração, faz uns números Hoje a gente vai ter aqui o táxi maluco Ontem foi o motoqueiro maluco E aí vai fazendo a apresentação aí Eu tô vendo o seguinte Que o rodeio, eu não conheço quase nada de rodeio É uma festa completa, né? Por exemplo, eu venho com a minha família, com as minhas crianças E também tem um palhaço pra gente ir Exatamente Hoje em dia modernizou assim Levar uma atração de arena, que é o palhaço Antigamente era só o rodeio Montarem touros e cavalos, algumas cidades, né? Hoje não, hoje tem um palhaço também Que faz animação pro povo Tem aquele momento de descontração, né? Que leva alegria Com o pessoal onde tá aí Você é de onde, natural de onde? Eu sou de Marília, São Paulo Marília, São Paulo E tá acompanhando o território, é isso? Isso, a gente tá em todas as etapas do território Tivemos em São Gabriel da Palha Agora aqui nessa cidade Vamos estar também no território, né? Na final E viajando o Brasil inteiro Graças a Deus a gente não para não Então você acompanha a companhia do Toninho, é isso? Isso, é com o Toninho, né? O Toninho Cabeludo O Juarez, que é o proprietário do território O Christian Grey, que tá cantando ali no fundo Aonde eles vão Eu falo assim Eu passo a fome, preciso de você Aí a gente vai junto É isso que eu queria saber Todo palhaço tem um puta do nome E o nome então do senhor palhaço aqui hoje É o senhor Passa Fome É pra rachar de riveu, hein? É, rapaz, vocês vão ver ali Depois vocês vão acompanhar ali Durante o rodeio as apresentações que a gente vai fazer Tenho certeza que vocês vão gostar O Juarez tá aí hoje não? Rapaz, eu não vi ele ainda não Mas provavelmente tá Então é o seguinte Vocês têm tudo quanto é coisa boa Você tem você de palhaço Tem o Christian Grey Que é amigo e é do peito E manda com força, é isso? Aham Ele tá tudo aqui nesse rodeio Sem conta aqui dentro do território Amizade Companheirismo Atração de arena Que é os palhaços Rodeio profissional em touros Com as melhores qualidades de animais E também os peões E a premiação, né? Que é uma moto zero quilômetro Não é pra qualquer um que pode dar uma moto, não O senhor passa fome Vou literalmente se chamar de passa fome É... O rodeio, então É uma festa de família, né? Sim, hoje é uma festa pra trazer a sua família Trazer seu pai, seu avô, sua tia, seu irmão, seu sobrinho, seu filho, neto É uma festa completa E hoje em dia, por exemplo, assim Que a gente vive toda semana, tá em rodeio, né? O ano passado eu fiz 44 rodeios Durante o ano Então, a gente sai da arena Vem as pessoas tirar foto com a gente Agradecer Que tá num momento difícil Que não é fácil As coisas que tão acontecendo hoje nesse Brasil, né? Que a gente sabe que é complicado E vem a gente pra trazer um pouco de alegria pra esse povo E não tem coisa melhor É mais gratificante Pra mim, assim Como palhaço De receber um elogio de uma criança Pra me tirar uma foto Ou de um adulto também O nosso trabalho é o show do Gal A gente tá sempre cobrindo festas, tá certo? A gente nunca tinha coberto É, coberto assim Rodeio necessariamente Aham Mas já fizemos uma festa do Lástico Até tive com o Christian Mas É pra nós Saiba disso Que é um prestígio Tá fazendo essa matéria contigo, tá certo? Você pode tá pegando depois na internet Pra você guardar com todo carinho Que é com o amor que a gente faz Mostrando Que eu, como eu não conheci Eu não sei São muitas das pessoas Que não tem noção De que é o rodeio E tá perdendo muito Ficando em casa É verdade Quem tá em casa Tá perdendo Não sabe o que é o rodeio hoje em dia Se vocês estão assistindo essa matéria Prestem bem atenção Venham para o mundo do rodeio Porque aqui é muita emoção E adrenalina junto Prazer Conversar com o Patafome Muito obrigado Um abraço